Por falar no setor industrial, Mato Grosso do Sul precisaria qualificar, veja só hein pessoal, Mato Grosso do Sul precisará qualificar mais de 137 mil trabalhadores até 2025. Mais informações com a repórter Glória Maria. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Até 2025, Mato Grosso do Sul precisará qualificar mais de 137 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 26 mil em formação inicial para repor inativos e preencher novas vagas e 110 mil em formação continuada para trabalhadores que devem se atualizar. Isso significa que da necessidade de formação nos próximos quatro anos, 80% serão em aperfeiçoamento. As ocupações industriais são aquelas que requerem conhecimentos tipicamente relacionados à produção industrial, mas também estão presentes em outros setores da economia. Em todo o país, a demanda é de 9,6 milhões de trabalhadores qualificados. Os dados e a avaliação são do Mapa do Trabalho Industrial 2022 e 2025, estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria para identificar demandas futuras e por mão de obra e orientação profissional na base industrial do país. É com vocês, Rael!